Dois passarinhos dormem no ninho, o primeiro se levanta Bate as asas, bate as asas, depois canta, depois canta Voa, voa um pouquinho, volta contente para o ninho Outro passarinho se levanta, outro passarinho se levanta Bate as asas, bate as asas, depois canta, depois canta Voa, voa um pouquinho, volta contente para o ninho Dois passarinhos se levantam, dois passarinhos se levantam Bate as asas, bate as asas, depois canta, depois canta Voa, voa um pouquinho, volta contente para o ninho